Hum, olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Bloco Social Notícias. A atriz, Heloísa Perecer, depois de ser curada do câncer, desiste de ser evangélica e deixa fãs chocadas. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal, Bloco Social Notícias começando. Hoje me perguntam assim, ah Lolo, então você não tem mais religião? Você não acredita em nada? Não, não, eu optei por não ter religião. Eu optei por ter uma relação. Porque a religião, na minha cabeça hoje, eu entendo como eu engolindo o camelo e engasgando com o mosquito. Eu completamente presa a dogmas que não fazem a menor diferença quando a sua conexão é com o amor. Uma coisa que Jesus Cristo disse, que bate pra mim completamente, é somos cegos guiando cegos. Então não tem que ser humano nenhum dizer pra você o que você tem que fazer, como você tem que ser. Eu vou te dar hoje uma dica do que você pode fazer. Porque eu não gosto de conselho, porque conselho parece cagação de regra, eu não quero. Eu não tenho como te dizer isso, somos cegos guiando cegos. Mas eu posso te passar a experiência do que eu faço. Eu entro no meu quarto, eu dobro o meu joelho e eu tenho certeza que Deus, o pai, a mãe, que vê no oculto, ele vai te responder. Porque ali tá dito, perguntarei e você vai ter resposta. E você vai ter resposta. Não deixa ninguém te dizer o que você tem que fazer, não. São cegos guiando cegos. Só ele, só ele pode te dizer. E essa voz é inconfundível. É uma voz que não tem começo nem fim, é uma coisa muito, uma experiência muito louca que você ouve. Não é com teu ouvido não, é com teu coração. Então pensa nisso. O que interessa pra ele é a relação. E a partir daí, o que tiver que mudar em você, vai mudar sem confusão. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus é suave. Deus, o fardo dele é leve. Por isso que o convite é venha a mim como você tá. O resto é ele. E aí, você concorda com a atriz? Sua conexão é com Deus ou com a religião? Curte e comenta. Plata Social Notícias. Sua conexão é com a religião.